Hello gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Samara Moraes e hoje eu vou fazer com vocês esse bolo mané pelado. Você sabe qual a origem desse bolo? Eu vou começar batendo, pode ser na batedeira ou você pode usar o fuê se você quiser, tá? Eu vou colocar duas colheres de manteiga derretida, tá bom? E vou colocar uma xícara de açúcar. Vou bater muito bem e depois eu vou acrescentar quatro ovos e vou continuar batendo até ficar um creme bem amarelinho. O bolo de mandioca eu já conhecia, mas o mané pelado eu vim descobrir através de uma amiga minha que é goiana e ela me falou, esse bolo de mandioca lá em Goiás a gente conhece como mané pelado. Fiquei curiosa para saber o porquê desse nome e eu fui atrás pesquisar. Conta a lenda que uma moradora de Goiás fazia muito esse bolo de mandioca e o seu marido Manuel saía para vender. E devido ao calor que a cidade faz, ele sempre saía para vender sem camisa. E por isso ficou conhecido como o bolo do mané pelado. E depois somente bolo mané pelado. Essa é a história, eu achei interessante contar porque eu fiquei bem curiosa e eu queria dividir com vocês. O mané pelado é uma delícia e super fácil de preparar. Depois que eu bati os ovos, a manteiga e o açúcar, eu vou colocar no bowl meia xícara de queijo ralado, meia xícara de coco ralado e vou colocar um quilo de mandioca ralada também, tá bom? Vou mexer muito bem todos os ingredientes depois. E depois que já estiver bem mexidinho, eu vou acrescentar duas xícaras de leite. Eu usei leite de coco para o bolo ficar bem saboroso e bem molhadinho, tá bom? Depois disso é só mexer muito bem, não precisa colocar fermento em pó. E o bolo fica um pouco, a massa vai ficar bem líquida, mas não se preocupe porque vai dar certo no final, tá bom? Olha só que delícia, já estou aqui colocando o leite de coco. Depois disso, vou colocar para assar. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. O bolo vai ficar aproximadamente uns 40 minutos no forno. Quando ele começar a ficar douradinho em cima, já está no ponto de tirar, tá bom? A minha forma já está untada. Eu untei somente com manteiga, tá? E coloquei a massa. Eu vou ver o tamanho dessa forma e vou deixar para vocês aqui na descrição. Vou deixar para vocês também na descrição todos os ingredientes que eu usei, tá? Com as quantidades. E me conta aqui nos comentários, você está assistindo esse vídeo de onde? Você conhece esse bolo como mané pelado ou somente como bolo de mandioca? Fala aqui para a gente, tá bom? Gente, já preparei um cafezinho. Dá uma olhada que bolo lindo que ficou. Super gostosinho. E agora chegou a hora de experimentar. Aceita um pedaço de mané pelado com um cafezinho super fresquinho? Essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal. E curte esse vídeo porque ajuda bastante o nosso canal a crescer, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!